Vai dividir em 10 vezes? Oh minha linda não A vista 9 meses que eu junto o dinheiro Desde esse copinho de garrafão De 5 litros Gente, 9 meses Juntando o dinheiro Dentro desse galão E vocês, já pouparam o dinheiro hoje Gente, não Tá na hora de vocês poupar e pensar No dia da manhã 9 meses juntando o dinheiro Aqui dentro, gente Quanto será que tem aqui dentro, hein? Já estou com uma faca, gente E olha só Vamos abrir Quanto tem aqui dentro, tá? Gente, com o maior cuidado Pra poder não rasgar as cedras Tá, gente? Olha só Já se inscreve no canal E ativa o sininho 9 meses juntando É verdade, gente Porque já é mais fácil de abrir o cofre, né, gente? Vou por aqui Olha só 9 meses juntando o dinheiro E a faca, gente Parece que tá cega E eu não vou me levantar pra pegar outra mão Vai ser só o meio Olha só, gente É bom que na hora de Tiver coisa Não fura a ceda, né, gente? Não, mas realmente 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 A faca tá cega, gente Ué, o carro tá duro Tá cheio Tá cheio de dinheiro, gente Olha só Olha só Gente, eu tenho medo de rasgar o dinheiro Eita, agora vai, gente Agora vai Vai dando like aí no vídeo Pra ajudar o canal, tá, gente? Quem popa a canha E quem guarda também E de 9 meses faz hoje Eita, agora foi Acho que agora já dá, né, gente? Olha só, gente Ainda tem mais Tem coisa a mais aqui, gente Calma Acho que agora vai, né, gente? Já começou a cair, gente Volta Volta Gente, olha só Olha, gente 9 meses juntando os dinheiros, gente Olha só Já começou a cair, gente 9 meses juntando o dinheiro Eita, que maravilha de economia, gente Quem popa tem E quem guarda também tem, né, gente? 9 meses juntando o dinheiro, gente? Já começou a cair Calma Tô ansioso Bora lá Eita, é o canal que mais popa dinheiro E hoje faz 9 meses Que hoje Vim juntando dinheiro aqui dentro Desse galão de 5 litros Né? E olha só Que belezura de economia, gente Eita Calma Ainda tem mais, gente Ainda tem mais, gente Eita É o canal que mais popa dinheiro Quem guarda tem E quem popa também tem Pop vocês também 9 meses Olha só, gente Eita Já foi? Acabou? Esvaziou, gente Olha, meus amores Babada é forte, viu? 9 meses Juntando dinheiro Aqui dentro, gente Olha só Quanto dinheiro Quem popa tem E quem guarda também tem Pop vocês também, gente Fica no Mise Pop Olha só, meus amores Gente Babada é forte, viu? 9 meses Juntando dinheiro Né? E olha só Quanto dinheiro E olha só E olha só E olha só Eita, gente Já estou de volta Meus amores Se eu fosse vocês Popava hoje E pensasse no dia da manhã Né, gente? Temos a de 2 5 10 20 50 E 100 9 meses Juntando dinheiro Dentro do galão De 5 litros, gente É não por aqui Já se inscreve no canal Gente, vai começar a gente Vai começar a chover A gente vai começar a chover 30 30 1, 2, 3, 4, 5 40 1, 2, 3, 4, 5 50 1, 2, 3, 4, 5 120 1, 2, 3, 4, 5 130 1, 2, 3, 4, 5 140 1, 2, 3, 4, 5 150 150 2, 3, 4, 5 160 1, 2, 3, 4, 5 170 1, 2 E 170 E 6 reais de 2, gente 170 E 6 reais de 2 Já começou bem, né? Isso aqui só de 2 reais, tá, gente? Agora, gente Vamos para a de 5 A de 5, gente Dá uma ventaninha, gente Eita 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 125 Reais 125 Reais Aí Gente 9 meses 125 Já vou botar 188 125 Reais Aí Gente 9 meses Juntando dinheiro A de 10 10 20 Calma No De 30 40 50 50 60 70 80 90 E 100 Reais 100 de 10 reais, gente Vai cair um torovo, gente Ar de 20 20 20 40 60 80 100 Já temos 100, né, gente? 120 140 160 180 180 E 200 Gente Já temos 200 reais aí de 20 Eita E agora, gente Ar de 50 Ar de 50 Gente Olha só, gente 9 meses juntando dinheiro Gente Ar de 50 reais Gente Só 9 meses juntando dinheiro Eita Eu vou realizar um sonho aí, tá, gente? 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 Já tem 1.000 aí de 50 reais Quem poupa tem e quem guarda também tem 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.800 1.900 Com mais 100 2.000 de 50 reais Gente Quem poupa tem E quem guarda também tem Gente 2.000 de 50 Calma De 50 reais, gente Eita É o canal É o canal que mais poupa dinheiro E agora, gente Ar de 100 Olha só, meus amores 9 meses me dedicando o cofre Né E vou estar aí realizando sonhos Gente 100 100 200 200 300 400 400 500 500 600 700 700 800 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9 meses juntando dinheiro 1.800 1.800 1.800 Calma Estou desagindo aqui Mas Prontinho, gente Agora Eita, gente É o canal que mais poupa E esse dia aqui Eu vou realizar um sonho Tá, gente Gente 9 meses juntando dinheiro Gente 9 meses juntando dinheiro Quem poupa tem E quem guarda também tem Poupa e vocês também, gente Olha só Meu amor 4.201 reais Em 9 meses juntando dinheiro 4.200 Vem